Bom, boa noite galera. Eu vim aqui para falar um pouco sobre Swift no Linux, um assunto que a galera raramente vê. Isso aqui, essa talk é um pouco de como foi a minha jornada com Swift no Linux. Ela não inclui 100% só Swift, mas a jornada inteira, desde começar a escrever até ter o serviço rodando tudo bonitinho para vocês poderem usar. Mas vamos começar do zero. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa, sou desenvolvedor iOS em lugar nenhum, estou procurando. E eu sou organizador do Cocorrez de São Paulo. Mas, mais do que isso, eu sou apaixonado por carro. Minhas fotos, todas essas fotos que eu tirei, elas foram em um espaço bem curto de tempo, entre elas. E uma coisa puxa a outra, eu sou apaixonado por automobilismo também. Tem até Interlagos, tatuada e tudo mais. Mas, tá, por que eu estou falando disso? A gente veio aqui para falar de Swift. Eu gosto muito de automobilismo num sentido geral. Eu não quero ver só a Fórmula 1, eu quero ver... Pô, tem quatro rodas e está numa pista, eu quero ver. Eu gosto muito de assistir as categorias de base das corridas e tudo mais. Eu gosto de ver a galera quando eles estão se formando e não só quando eles já estão no topo, sabe? E cada categoria tem um calendário diferente. Cada categoria, as corridas acontecem em datas, em momentos diferentes e tudo mais. E tem muitas categorias no mundo. É muito complicado acompanhar todas elas. É muito difícil, você tem que ficar olhando em todo mundo para acompanhar. E eu não tinha muita paciência para isso, eu acabava perdendo muita coisa legal que passava. E, muitas vezes, é muito difícil você conseguir assistir essas coisas, porque as próprias categorias, quando elas não têm o investimento de uma Fórmula 1, elas não necessariamente são boas com esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, a gente tem a Turismo Nacional. É uma categoria de carros tipo Gol, Onix, coisa assim. E eu mandei mensagem para eles perguntando qual era o horário, tipo, dois dias antes da corrida acontecer, que estava marcada, porque eu não sabia, eu queria assistir. Quando eu estava revisando essa talk, eu estava entrando no site das categorias para pegar os detalhes, os logos. E aí eu vi que o pessoal, por exemplo, da Copa HB20, o site deles fala que a corrida que foi no fim de semana passado vai ser daqui a 363 dias. Tipo, mano. E aí, esse é um problema que eu não tenho sozinho. Foi por isso que eu criei o F1 Landinho Bot. Se vocês entrarem no Telegram, vocês vão encontrar esse bot lá e vocês vão poder conversar com ele. Você vai lá, você dá esse comando Next Race e ele te responde qual é a próxima corrida que vai acontecer, independente da categoria. Ele vai ter o calendáriozinho bonitinho. Eu mantenho um banco de dados por trás disso. E esse bot é feito inteiramente com o Switch. Ele tem uma API de Vapor por trás, mas ela não precisaria existir. Ela existe porque eu também estou fazendo um app para fazer a mesma coisa, queria estudar widgets interativos no iOS. Falei, ah, vamos juntar as coisas. Mas eu estou aqui para falar do Swift no Linux em si e não dessas outras coisas. Processo super básico. Como qualquer um aqui já fez, você vai lá, você dá, ao invés de você criar um projeto novo no Xcode, você vai dar um Swift Package Init, criar o seu executável lá. Assim, muito normal o processo, que a gente já está acostumado para modularizar, para fazer biblioteca, para terceiros e tudo mais. Ah, eu peguei, eu escrevi o código no meu computador, pô, funcionando perfeito, buildou. Mas não posso deixar o bot rodando no meu computador. Meu computador está aqui em Campinas agora. Se ele estivesse rodando o bot, eu ia ter ficado duas horas, duas horas e meia do caminho sem o bot funcionando. Eu não quero fazer isso. Eu tenho um servidor na Amazon. E essa, assim, tem várias formas, né? Você pode escolher o provedor de servidor que você quiser. Eu escolhi o da Amazon porque eu já tinha um servidor na Amazon. Eu tenho um servidor na Amazon há muito tempo, porque eu tenho um servidor de Quake 1 que fica rodando lá. Se alguém quiser jogar Quake, me avisa. A gente entra lá, roda no Mac. O jogo é antigo, roda em qualquer lugar. E aí eu escolhi a Amazon para isso, porque, bom, eu já estou gastando esse dinheiro todo mês. Está tudo certo. No Swift.org tem um guia bem detalhado de como você fazer o download. Tem várias e várias versões do Swift lá. Você entra, você segue o guia, ele vai baixar tudo bonitinho e aí você instala. Não tem muito segredo. Nisso é só seguir o guia mesmo. E aí, beleza, fiz isso. Instalei o Swift no meu servidor. Dei pull no código. E fiz o mesmo comando. Que estava funcionando de boa no meu Mac. Mas no servidor começou a dar erro. Deixa eu olhar um pouquinho de perto. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Erro, O combine, não sei o que. Foundation. A primeira versão desse código usava o O combine, que é uma versão que fizeram, Open Combine, né? Que era justamente uma versão do combine para rodar no Linux. Porque não tem combine. O combine só funciona no iOS, no Mac, enfim, nas plataformas da Apple. Mas esse não é o problema que eu estava tendo. Eu achei que era. Fiquei eu encarando essa tela por várias horas. O problema que eu estava tendo aqui é outro. Ele está falando. Type Foundation, URL Session, AnyObject. AnyObject? O que está acontecendo? O Foundation no Linux, ele não tem URL Session. Como é que você fala com o mundo? Fui procurar, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo. E aí eu descobri, depois de muito quebrar a cabeça, que a gente pode usar o Foundation normal no Linux, mas ele tem uns pedaços faltando. E aí para esses pedaços faltando, você vai ter que trazer outras partes que no Linux são diferentes. No Linux, o Foundation tem o Foundation Networking à parte. E esse Foundation Networking, você não pode usar ele no Mac. Se você tentar compilar esse código no Mac, ele não vai encontrar isso. Então você tem que fazer um ifOS para fazer essa troca aí. E como ele só existe lá, não tem nenhuma documentação. Se você entrar no URL Session, lá na documentação da Apple, você vai ver que ele só funciona nas plataformas da Apple. Eu pesquisei muito para tentar entender quais que eram esses pitfalls. O que está faltando? O que tem de diferente no Swift quando eu vou usar ele no Linux versus quando eu vou usar ele no Mac? E essa aqui foi a melhor resposta que eu encontrei, que é... Não tem uma resposta decente para isso. Você não vai conseguir encontrar nenhum lugar onde você vai ver todas essas diferenças que existem. Você vai descobrir elas enquanto você está desenvolvendo. Esse problema vai ser resolvido, eventualmente. Eventualmente quando? Não sei. Mas a Apple já prometeu que eles vão fazer um Foundation novo, open source, que vai ser para todas as plataformas. Mas esse post anunciando, esse Foundation é de dezembro do ano passado. Já completou um ano. E nada. Mas bem. Resolvido isso, consegui ir lá, usei o Foundation Networking, está rodando o meu código no meu servidor, legal. Mas eu tinha entrado pelo SSH, e aí, tipo, toda vez que eu saio do SSH, eu mato o meu serviço, porque eu mandei ele rodar ali na hora, e acabou. E aí eu... Eu não consigo, sabe? Eu preciso que ele fique rodando lá, porque ele é um bot que roda em uma outra plataforma, que eu quero que ele fique, tipo, para sempre, porque eu quero usar ele, eu quero botar ele no meu grupo, junto com os meus amigos, e tudo mais. O jeito que eu achei mais tranquilo de fazer isso foi usando o GitHub Actions. Já aproveitei para automatizar todo o processo de deploy desse bot. E aí, como que foi isso? Eu... Quando eu dou um push, quando eu dou um merge lá no meu GitHub, ele notifica o meu servidor, ele vai... Eu tenho um script que baixa o código, compila ele, e deixa ele rodando de forma persistente. Tem várias formas. o GitHub Actions já faz isso sozinho. Ele... O jeito que eu fiz foi um jeito bem curioso, mas foi o jeito mais simples que eu achei que eu tenho uma action que configura o SSH para entrar no meu servidor dentro do servidor do GitHub Actions. Ele dá SSH lá, roda um deploy script que eu tenho lá dentro, e é isso. Acabou a action. Eu não gasto nada de dinheiro com essa action, porque ela é minúscula, então eu não preciso me preocupar com o meu cartão de crédito. Todas as chaves e essas coisas elas estão escondidas dentro do repositório lá no GitHub. Se eles vazarem essas chaves, eles têm um problema muito maior do que eu. E a configuração ela é tipo super simples. Super simples mesmo. Não preciso... E aí é legal, porque esse projeto ele está todo aberto lá no GitHub. Se vocês quiserem entrar, copiar, fazer um pull request, fazer qualquer coisa, me xingar, só ir lá. Toda essa parte fica abstraída nele. Eu preciso fazer um ponto aqui, que é, eu preciso agradecer um amigo meu, que é o Felipe, que é esse cara que está aí comigo no meio da pista. Ele me ajudou bastante com essa coisa de entender, tipo, fazer a conexão, ele fez um esquema bastante parecido para o projeto dele, que é uma versão web do que eu fiz, basicamente. E é meio que isso, sabe? Tipo, é só um monte de script que roda. Eu não estou muito preocupado com aprender 500 mil coisas diferentes. O meu script, ele entra no meu servidor, ele dá um fetch, ele dá um pull, ele entra na pasta do bot, build, ele restarta o sistema, isso aqui é da parte do vapor, eu não quero focar nisso, mas existe. Eu quero focar um pouco nessa parte. Eu falei sobre notificar o servidor, buildar, tudo mais. A gente também precisa deixar ele rodando para sempre. E aí, para isso, a gente usa esse carinha aqui, que é o SystemD. É um sistema do próprio Linux. para fazer esse gerenciamento de processos, essas coisas e tal. Se você quer usar alguma outra coisa, você pode, o Linux é totalmente aberto, mas você provavelmente já entende muito mais do que eu entendo do Linux. Você pode pular. Com ele, você vai fazer um arquivinho de configuração bem simples, onde você define quando o meu serviço vai ser executado, onde ele vai ser executado, qual é a parte do código que tem que ser executado. E eu também defino as minhas variáveis de ambiente, porque assim como o projeto é todo aberto, eu não posso deixar o meu token do Telegram exposto também. Imagina. Tem um monte de coisa lá, tem os chats que ele já está inserido, ele vai ter acesso a um monte de coisa que ele não deveria ter. Essas coisas, quando você está trabalhando direto na sua máquina, você abre dentro do Scheme, coloca lá como Environment Variable e ele vai funcionar igualzinho. Dentro do seu código, você usa o ProcessInfo, pega lá, lê essa variável de ambiente, eu gosto de só crachar ele direto se ela não existe, ela aparece no log do SystemD, se ela não existir, é só você arrumar o arquivo de configuração, reiniciar o serviço e está tudo certo. E aí, o meu processo de deploy dura cinco segundos no GitHub Actions, eu não gasto absolutamente nada com ele e eu tenho o deploy todo automatizado. Está bastante dentro do free tier do GitHub Actions. Mas aí, de vez em quando, acontece as coisas assim, porque eu estou gerenciando tudo na mão. Eu atualizei o meu Xcode, eu subi e mexi no código e tal e mudou a versão. Eu tive que... Eu tive esse problema da versão e tudo mais. Esse problema do Foundation, eu descobri só quando o código já estava lá para rodar no servidor. Eu não quero que essas coisas aconteçam só quando o meu código já estiver quase no final. Eu quero encontrar elas antes. Então, eu recomendo muito que vocês aprendam um pouco, o mínimo, de Docker. O Docker, ele parece um bicho de sete cabeças, enorme e tudo mais, mas é super simples. Entra no chat de PT, pede para ele fazer um Dockerfile de Swift para você, ele vai cuspir um negocinho para você, tipo um arquivo de configuração bonitinho, você copia ele, manda rodar e aí ele vai fazer e vai encontrar todos os problemas que você vai ter no seu servidor, só que antes. Esse é um outro problema também que eu encontrei no Swift. eu vou dar uma focada aqui nele. Não tem assim que é o wait para um monte de API. Então, se eu quero bater numa API, não dá. E isso é uma das coisas que não vai ser corrigida, porque vai ser corrigida quando tiver o novo foundation que foi anunciado há um ano atrás, você tem que ficar esperando, toda aquela coisa. Nesse caso, eu só, é bem simples essa API, então eu só reescrevi ela para ter assim que o wait ele acessa com um if Linux dentro do meu código. E é isso, basicamente. Swift no Linux é um campo minado, é muito interessante, é muito legal e é muito simples, de verdade. É muito de boa de usar todas as coisas, inclusive, se vocês forem para um framework tipo Vapor, um monte dessas coisas ele já te entrega no projeto básico, inicial, então tipo, por exemplo, o Dockerfile, essas coisas todas, ele já vem junto com um básico pronto para você, já para você fazer uma conexão com o banco, coisa assim, é super tranquilo. Mas eu queria mostrar tipo, o processo do zero, sabe? Sem ter nada envolvido. e tem uma outra forma também de fazer deploy que, putz, é muito ridículo, muito fácil, mas é outra forma também que eu usei para um outro projeto que é só você usar uma, ser provedor de plataforma. Como já está, como você já tem tudo isso automatizado com Docker e tudo mais, você pode entrar lá, eu usei o render para o meu caso, e criar um novo serviço, você conecta o seu Git nele, ele vai falar, executar tudo, ele vai ler seus arquivos, fazer o build, é uma forma um pouco mais cara do que você manter tudo na sua mão, mas ele faz todo o seu deploy para você automatizado quando você fizer um push na branch e tudo mais. se você não quer pensar nesse lado de ter que gerenciar infraestrutura, esse é o jeito mais fácil. A única coisa é que se você não quer gastar uma grana, você tem que tomar cuidado, cada serviço tem um free tier diferente, uma coisa assim, então você tem que ler muito nas entrelinhas. O render, por exemplo, ele só roda o seu código por 15 minutos, e depois desses 15 minutos, se ele não tiver nenhum tráfego, ele desliga a máquina próxima vez que você for usar, ele vai demorar mais uns 5 minutinhos para ligar, então você vai fazer um request, ele vai te deixar esperando, 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 mas cada plataforma tem suas peculiaridades, mas é o jeito mais fácil e o jeito mais caro também. Mas aí, vote com a sua carteira no que você quer. E é isso, gente, esse foi o Swift no Linux, uma introdução bem rapidinha só para mostrar todos os problemas, todas as coisas que vocês vão encontrar no caminho quando vocês forem lidar com isso. Geralmente, a galera, quando está terminando o talk, vai falar um pouco da empresa, temos vagas, não sei o quê, eu tenho uma propaganda diferente para fazer, eu lancei uma biblioteca semana passada de abstrair de fobodeira a source. Então, ao invés de você escrever aquele monte de coisa, é praticamente um SwiftUI dentro do seu UIKit, você tem muito mais controle. E, bom, depois vocês deem uma olhada lá, que eu queria muito melhorar ela com o feedback da comunidade. E é isso, gente, muito obrigado por virem aí. perguntas? Lá no fundo. Oi. Acho que eu tenho duas perguntas. A primeira é, por que você vai para o Swift no Linux, no servidor, sendo que tem esses problemas e não usar qualquer coisa que já tem aí e todo mundo sabe e todo mundo sabe? E a segunda é, eu consigo usar o seu bot do Telegram em outros canais? Respondendo a segunda, sim. Respondendo a primeira, eu não sabia que eu ia ter esses problemas. Eu já tive experiência com Node, essas coisas todas e eu queria conhecer como é o ecossistema do Swift no Linux. Eu acho que foi bem interessante, sabe? Me ajudou a conhecer e aprender umas coisas que a gente não vê desenvolvendo aplicativo normalmente. Sabendo dos problemas hoje em dia, você ainda faria outro? Sim. Legal. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, mas não sei se alguém mais tem. Parabéns pela apresentação. Minha pergunta é tipo, você viu algo de UI no Linux usando Swift? Cara, não. Eu não cheguei a ver nada nesse sentido. Você provavelmente vai ter que fazer uma interface com as bibliotecas inúmeras que já existem, tipo um GTK da vida, coisa assim. Eu não conheço nada que, por exemplo, o pessoal da Browser Company está fazendo. Eles estão levando Swift para o Windows. Eu não vi nenhum projeto que faça isso para o Linux, no caso. isso aqui. Valeu. Bom, eu tive o mesmo problema que você quando eu mexi com o Swift no Linux. Eu não fui, eu joguei fora o Foundation e acabei usando o Swift NIO, não sei se chegou para dar uma olhada. Sei, sei, estou ligado. Eu acho que ia ser a forma mais rápida de resolver o problema. No fim, acabei usando isso. Mas o problema que eu vi era tipo, ah, beleza, você tem um script muito tosco aqui, e do nada ele pesa 200 MB porque ele tem que compilar o PINSSL, não sei o que, e o seu build time demora muito. Você chegou a dar uma olhada nisso? Eu tive muito problema com isso quando eu estava falando das plataformas e tal. Eu tive muito problema com isso de tipo, tem plataforma que você vai usar o freetier e eles te dão uma máquina de tipo 256 MB e não compila nada. Você não consegue nem fazer deploy. Isso, e assim, eu tive esse problema com o Vapor porque o Vapor usa o Swift e o NIO direto com o Swift tipo, só puro é muito mais tranquilo. Você tem um controle maior, né, do que você está puxando ali e essas coisas já estão todas na linguagem. Elas vão estar junto quando você usar o NIO também, mas é muito mais tranquilo usando, tipo, são os trade-offs, você precisa de uma máquina mais potente ou não, sabe? e eu mando muito para o Codidoc, não sei se você mande alguma coisa, mas tipo, você chegou a usar repositório de imagens ou você estava só buildando localmente? Teve um caso que eu fiz isso, exatamente isso, para resolver. A primeira coisa que eu fiz foi, tipo, buildar a imagem, subir, baixar ela e rodar, mas depois eu fiquei fuçando porque eu não estava aceitando que o meu código que, tipo, era um servidorzinho super simples não estava buildando numa máquina que tinha, sei lá, um, dois gigas de memória. Estava ridículo. Aí eu passei muito tempo tentando até eu conseguir diminuir o uso de memória no build. Mas isso é um problema grande mesmo. Beleza. Se alguém quiser entrar em contato comigo, perguntar mais alguma coisa, esse é o meu Twitter, esse é o meu Slack, se vocês quiserem palestrar lá em São Paulo, por favor, palestrem lá em São Paulo, falem comigo para isso. E é isso, gente, muito obrigado. Obrigado.